Carnaval é em Anajatuba, eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma. Carnaval 2020 pra você se divertir com segurança, alegria e paz, onde prevalece a folia, uma programação completa pra você. Venha para o maior carnaval da história de Anajatuba, agora em novo local, na Praça da Matriz, construída em tempo recorde, com mais de 10 mil metros quadrados, as margens dos campos verdejantes, pra garantir conforto e segurança aos brincantes. Venha, não fique de fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Serão quatro dias de muita festa, e as melhores atrações nacionais e locais. É tanto que se recebe, tampouco que é teu. Já foi? Valeu. Já foi? Valeu. Lucas Seabra, Banda Timbrae e Baico Iluminado. Júnior Santos da Bahia. Maiara Lins. Forró dos Plays. Forró Bota Bota. Baredão Vulcano. Caiambar. Rafa Araújo. Moleque Samba. Safagote. Johnny e Banda. Moleca Sem Vergonha. Brasas do Forró. O Mi Mata. O Mi Mata. Lembrando que todos os dias teremos Banda Local e Carretinha Piradona. Apresentação do Locutor Neuson Neto. Realização. Prefeitura Municipal de Anajatuba. E Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Lazer. Apoio. Governo do Estado do Maranhão.